Os centros de referência em assistência social de Canoas abriram 100 vagas para cursos de capacitação no programa Ponto Popular de Trabalho. Para participar é preciso ser morador do município. A Denilze se inscreveu no programa. Ela diz que está difícil voltar ao mercado de trabalho. A gente continua se entrega, né? Porque as coisas não são fáceis, né? Em relação ao trabalho, né? Mas creio que agora, né? Através desse curso também, que se eles me chamarem, vai me ajudar a agregar mais ainda na minha área, né? Que eu pertença a limpeza, escritórios, essas coisas. No município de Canoas, o programa Ponto Popular de Trabalho oferece 100 vagas. A prioridade é para pessoas desempregadas ou em vulnerabilidade social. O objetivo? Qualificar e estimular o potencial empreendedor dos participantes. Nós sabemos que muitos trabalhadores, na mesma situação, situação de desemprego, ou oriundos do Bolsa Família, ou numa situação de mulher de chefe de famílias, a oportunidade do emprego no mercado de trabalho, ela é mais restrita. Então, nós achamos que tem que desenvolver esse programa para atingir um determinado número da população que não tem inserção no mercado de trabalho. Silvana também se candidatou ao programa. Especialista em pães e bolos, ela pretende se aprimorar e, quem sabe, abrir um negócio. A gente produz, a gente luta para vender o nosso próprio produto, e isso, de certa maneira, faz a gente crescer, né? E o prazo de inscrições para a seleção no programa Ponto Popular de Trabalho termina na próxima quarta-feira. A idade mínima para participar é de 16 anos. Mais informações nos Centros de Referência de Assistência Social do Município, ou então através do site www.canoas.rs.gov.br. E ocupantes de um terreno localizado na Zona Sul da capital buscaram apoio do Movimento Nacional de Luta pela Moradia para tentar permanecer na área. Pequenas casas de madeira vistas de longe indicam uma ocupação irregular. No terreno de 10 hectares, localizado no Jardim Urubatã, na Zona Sul de Porto Alegre, a cooperativa habitacional Morada dos Ventos organiza a estadia de 300 famílias. Cada um constrói a sua casinha conforme pode para vir morar, né? Os que precisam mais estão aqui mesmo. Em princípio, só com água e luz mesmo. Em menos de um ano, esta é a segunda vez que o grupo se instala no terreno. A primeira ocupação, em meados de 2013, durou apenas dois dias. Na época, uma ordem de reintegração de posse tirou os moradores do local. Agora organizados em cooperativa, eles buscam meios legais para permanecer na área. A gente queria negociar com ele, mas acho que a princípio ele não quer negociar com nós, né? Então a gente não pode obrigar também, né? No Movimento Nacional de Luta pela Moradia é que deve vir o suporte jurídico. O movimento trabalha no processo de habilitação de cooperativas habitacionais há 24 anos. Hoje pela manhã, um representante de identidade visitou os moradores. Ver como é que a gente pode auxiliar na organização das famílias, porque é fundamental isso, né? Eles compreenderem e também trabalhar essa questão mais do conceito que nós trabalhamos da solidariedade cooperativista. E a partir daí, a gente também daqui um pouco está buscando uma relação com a Caixa Econômica. ver também a predisposição do proprietário, já que ele está buscando a reintegração de posse, se ele também daqui um pouco não teria interesse de negociar a área. Mas a falta de infraestrutura atrapalha a rotina dos moradores. Nós entramos agora na casa da Bruna, que é uma peça que tem 22 metros quadrados, como as demais casas aqui da habitação. Ela tem energia elétrica, mas ainda falta o principal, que é a água. E para a Bruna, que está fechando seis meses de gravidez, isso é muito importante, não é mesmo? É verdade, é horrível ficar sem água, até porque eu estou aqui para construir o banheiro, mas sem a escalação, sem nada, não dá para fazer. Ou seja, é difícil para tomar banho, é difícil para consumir água, é difícil para lavar louça. Essa semana que choveu direto, a gente vai na casa da minha sogra, mas de chuva, assim, era ruim, porque a minha marida chega às seis horas da tarde de serviço, daí a gente tem que ir até lá e voltar, daí, nesse barro e voltar, não dá. E o pedido de reintegração de posse já foi concedido pela Justiça. A Brigada Militar esteve no local esta semana para averiguar a situação das famílias. Ainda não há data prevista para o despejo do grupo. A reportagem não conseguiu contato com o proprietário do terreno. E o último balanço da Defesa Civil do Estado revela que 163 municípios gaúchos foram atingidos pelas chuvas dos últimos dias. 135 estão em situação de emergência. Já a Barra do Guarite e Irani estão em situação de calamidade pública. De acordo com o levantamento, caiu para cerca de 14.500 o número de gaúchos desabrigados ou desalojados. O quadro é mais preocupante em municípios da fronteira oeste. Em Itaqui, a cheia do Rio Uruguai atingiu 12 dos 16 bairros da cidade. O bairro Ponte Seca foi um dos mais prejudicados. Iraí, na divisa com Santa Catarina, viu as casas serem destruídas pelos alagamentos e pela chuva. Barra do Guarita teve as casas engolidas pela água. A cidade, com pouco mais de 3 mil habitantes, foi uma das mais atingidas pela cheia. Apesar de preocupante, a Defesa Civil do Estado considera que a situação poderia ser ainda pior. O trabalho de resposta é um trabalho que foi bem executado do Estado juntamente com os municípios. Na verdade, esse trabalho já começou há muito tempo antes, que é o trabalho de prevenção que nós fazemos ao longo do tempo, desses quase quatro anos, com os municípios. Isso nos permitiu que nós praticamente não tivéssemos vítimas lá diretamente nos locais onde aconteceram. Nos permitiu que as pessoas recebessem os alertas, fossem retiradas das suas casas, inclusive com seus pertences lá, fogões, utensílios domésticos e coisas, que permitiram um bom atendimento nos abrigos. Bom, e hoje as temperaturas se mantiveram amenas em todo o Rio Grande do Sul. A mínima registrada foi de 8 graus e 2 décimos em Bom Jesus. E o dia foi abafado e com instabilidades em vários municípios. Torres teve chuva fraca pela manhã e Cruz Alta, no Noroeste, acumulou 11 milímetros de precipitação. Então agora vamos ver como fica o tempo amanhã aqui no Estado, Tiago. Lena, nesta sexta-feira, a nebulosidade aumenta consideravelmente em todo o Estado. Na Serra do Nordeste, a condição para a precipitação se mantém. Já nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens e os termômetros marcam 20 graus em Santa Rosa. Por sinal, as temperaturas têm estado acima do previsto para esse período, entre fim de junho e metade de julho, que é historicamente a época mais gelada do ano. Nas próximas horas, a menor marca deve ser de 7 graus em São José dos Ausentes. Amanhã o dia será parcialmente nublado. Na região metropolitana, em Porto Alegre, faz 21 graus. Chance de garoa a qualquer momento no litoral norte. A mínima é de 13 em Torres. Na Serra, o sol fica encoberto e os termômetros não ultrapassam os 12 graus em Vacaria. Temperaturas amenas no centro do Estado, faz 14 graus pela manhã em Cachoeira do Sul. E quem estiver na fronteira oeste vai poder até tirar o casacão, porque o sol garante aí uma tarde agradável. A máxima é de 22 graus em Alegrete. E assista no próximo bloco. Ações educativas visam diminuir acidentes com usuários do transporte coletivo na capital.